A CIDADE NO BRASIL 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 Ho-ô-ô, o-ô, vinteu a fazança Ho-ô-ô, vinteu a fazança Nós estamos com meioρο La-la-la-la votrekę La-la-la-la-la-la Oooooow〃 Já Desculpe! Próximo! Sim! A CIDADE NO 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 CID Para τις te quedas! A intensidade, a intensidade. Para τις te quedas! Para τις te quedas! Para ja! Para τις te quedas! 5! 5! 5! Linha? Eu vou dar ação! Não, não, não.... Pater, baira! Pater, baira! Estou ligada! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 60! 60!!!! 60! Mas está a funcionar, mas... Ele em colégios e ouvido... Quando está o cauto do local! Quando está a funcionar! Aquilo do newest thingar... Mas você sabe quando é? Rainer de escra... Quando está a funcionar... Mais um sonho, mais um sonho Campionário 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 Vem seurt, coitá e diz Bárba é a testa, a testa Descubrítes Descubrítes Não, 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 não! Não, 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 não Oh, 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 oh CISLOS CISLOS RALALALALAP Jalalalalala Jalalalala Jalalalala Jode! Eu tenho mais um! Eu tenho mais um! Eu tenho mais um! Eu tenho mais um! Estão vocês mais prontos? Eu sou um campeão! Frique Fanecester! Frique Fanecester! o-oh-oh Frigga, vai, né chester o-oh-oh Frigga, vai, né chester o-oh-oh Meu Deus! Chester! 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 Eu vou falar, é, ó... Não há nada sexto, sexto Sexto, sexto Sexto, sexto Não há nada sexto, sexto Ok, é um eitinho E o seu bem, ele é campeão 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 E aí de Paris, E aí de Paris, E aí de Paris, Eu vou te ver ver Cujibadão, 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 Cujibadão Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aí vai, vamos. Falaça esse trio Oooooooooo Quantosáticos foram no 1ilar para queitosse Ooooooooooo O ooo Mas a novo 3 km 2 km Vamo lá, Vamo, 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 Amém.